Sou exército de um homem só Mas convido-te ser sozinho pra aguentar Vou achar a matira Tá preparada pra atacar, pra atacar, tá preparada Sou exército de um homem só Mas convido-te ser sozinho pra aguentar O vibe nascares é tipo bola na maia De primeira na gaveta que as minhas no cacho são alegres Que esse eu vou ter que cantar de trás O inferno, com controle de flagas, tô acabado O sexo, o medita cara, eu não odeio esses sexos Eles correm, correm, porque só querem dar vontade Quando se for Os profetas, meus pitons, sempre foi Tem alguém no seu bode aglomerado Eu não pego carona Crise ou não, de qualquer forma, vou portar corona Se tu mata essa cultura, como mata essa cultura Hip hop tá misturando nas eras culturas Eu vou de cara, tela, no caritário eu tiro Outra vez eu me faz de novo que tu é Ereditado, trabalho certo pelo certo Tem que ser suado Destrava, dispara, skate não aquece Levou pra esse futebol, vou te chamar de leste Cancela minha noção, não leva a bonitice Só a história, a minha vida, vai ter escrita de giz Ovoz e plato Tem que morrer o papinho na barra Eu virei quadril, assuma seu pé, ó de nome Que na máfia do rap, conceito, é de Tonevone Colar os black soul, inventa, vira, be to back Tipo preto, só tudo, podem me chamar de look black Yeah, podem me chamar de look black E vem assim, vem assim, vem assim Tua cheia, matia Tá preparada pra atacar, pra atacar, tá preparada Sou um exército, eu comei só É muito que ser sozinho vai coitar Tua cheia, matia Tá preparada pra atacar, pra atacar, tá preparada Sou um exército, eu comei só Mas confio que ser Quenta não E o bode é pesadão E o bode é pesadão E o bode é pesadão